Na prova final do Power Couple, Aritana e Paulo estão preparados? Sim! A gente entrou no galpão, foi tipo assustadoras. Umas caixas enormes, presas em umas correntes, com as perguntas ali, uns totens enormes. Vamos começar? Bora! Então, 3, 2, 1, valendo! A primeira pergunta que o casal vai responder é sobre confiança. Você me diga, apenas A, B ou C? O que é sinônimo de confiança para a sua esposa? C! Vai lá, pega a chave. Tenta abrir, vê se acertou. Descarta essa chave, vamos aí. A alternativa B. Ok, abriu! Foi tranquilo, foi tranquilo, desamarra, soltar o primeiro. Paula e Aritana vão liberar o primeiro sentimento. Liberou, ok. Segunda pergunta, que tipo de dor incomoda o seu marido? Que dor incomoda mais? Ele! Abriu? Ok. Falei para o Paulo, sempre anda primeiro com o pé direito, né amor? Para a gente conseguir sair sempre juntos. De ladinho. Vai, com força, aperta tudo, com força. De lado. Vamos lá. Muito bem. Próxima pergunta. O que fez com que a sua esposa se apaixonasse por você? C! Abriu? Abriu. Vai lá. Vai liberar o sentimento. Não posso com o cheiro dele, Gugu. Vem. Vem. Ok. Próxima pergunta. Para o seu marido, amar é? Respeitar o outro. A. Para mim é óbvio, né? O respeito é tudo num relacionamento, né? Deixe ali. Deixe ali, deixe ali. Próxima pergunta. A mulher mais feliz é aquela que... C! A. B. Nossa, Paulo. Ok. Libera o sentimento da felicidade. Rápido. Vai pra lá. Vira aqui, vira aqui. Ô, gato, eu sou a dona da razão. Ó, Litana, e você é feliz por isso? Não, mas eu achei que você respondeu. Achei que você fosse feliz porque você fosse independente. Ah, eu sou. Vira aqui, Paulo. Vai. Se livrem da estrutura. Se livrem rápido. A gente preferiu ir da primeira, que era a confiança, que era a que tava mais distante dos pallets onde a gente tinha que colocar. A Aritana e Paulo carregando os sentimentos pra liberar a balança. Coloquem lá no pallet. Lá no pallet. A. 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 Qualquer balanço, na hora que você põe, ela dá aquela desequilibrada, deu aquele frio na barriga, pá, cravou 50. Ufa! 60 quilos até agora. 100 quilos. Amor, faltam 50 quilos. Faltam 20 quilos. Felicidade. Ela é muito pesada. Atenção, parou! Eu acho que a gente foi bem, independente das punições, eu acho que a gente fez a prova rápida. Bom, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Devemos algumas perdas significativas aqui. É um minuto e meio. Tô confiante, tô bem confiante de que a gente foi bem. Tá bom. Vamos pagar pra vida. Tá bom. É o que importa. Eu fiz o que eu podia. Eu fiz o que eu tinha. É o que euleigh a tInras. Eu zine o que eu fui. Eu fiz o que eu me assistente não, eu acho que nem pegue. Eu fiz eu. Eu fiz o que eu fiz o que eu fiz. TINHA, eu fiz o que eu fui.